pessoal bom dia estou indo até o sítio do meu primo pegar a quiaba pessoal, pegar a quiaba e fazer quiabada ok? vamos acompanhar daqui essa aventura aí pode dar 20km para aí, 20km para vir dá 40km vamos que vamos aí devagarzinho vamos acompanhar essa aventura pedacinho, pedacinho está passando aí pessoal essa paisagem aí paisagem bonita aí ok? e vamos que vamos aí devagarzinho até chegar lá na fazenda seta e cabeça ok? bora que bora tem muito lugar bonito para a gente passar aqui pessoal e vem aí aí pessoal, vamos entrar aqui na cidade de Camutanga, vamos passar por fora de Camutanga ok? passar por dentro pelo centro mas a gente vai rodar mais do que chegar em Camutanga ok? está entrando ali em Camutanga e vamos que vamos até a fazenda seta e cabeça ok pessoal? bora que bora aí pessoal, estamos chegando na cidade de Camutanga ok? e vamos passando aqui direto na cidade ok pessoal? bora que bora até a cidade na fazenda seta e cabeça de lá a gente vai para o centro do meu primo pegar aqui abre e tomar tereré é isso aí, vamos que vamos aí pessoal, salve de Camutanga já estamos aqui nistindo aqui a sete cabeças ok? e vamos que vamos por aqui está cheio de buraco mas vamos que vamos ai pessoal, estamos subindo aí ok? estamos passando por aqui o senhor não vai estar fazendo aqui não, mas é isso aí é cheio de gado ali pessoal, já é sertão da Paraíba ok? aquela banda lá só tem jurema e ladeira para aquela banda lá, é sertão sertão não é obrigado a ser seco não, ok? porque o senhor do sertão aqui ficou verde tá aí, é tudo verdinho aí olha lá em cima é só jurema brava e pedra, tá vendo? aí pessoal, estamos passando aqui nesta outra fazenda aqui bonita, tá vendo? o pasto não tem, tá vendo? tá tudo seco quase aí o gado está ali no seu arcado é isso aí, vamos que vamos por aqui devagarzinho cá tem um corquilha até bonita aí é a casa da fazenda é a casa da fazenda aí e é isso aí, vamos que vamos aqui é só fazenda pessoal, fazenda de gado, ok? aqui não tem cana, só fazenda de gado aqui nesse negócio aqui ó é uma matazinha, eu acho bonito passar aqui porque é tudo escuro ó em dia mesmo, é um túnel, tá vendo? bem bonito, tá vendo aí? olha que coisa linda dentro da mata isso aqui é uma entrada dentro da mata pessoal, tá vendo aí? vai até fora vamos filmar por aqui devagarzinho aí na frente vai ter um sítio ok? vai tudo dentro da mata aqui ó muito bonito passar aqui, eu acho bom estamos saindo na mata já estamos saindo na mata já aí ó aqui já está quase fora da mata estamos saindo por aqui no túnel aqui na frente já pega tudo aí ó olha aí vamos que vamos por aqui ali na frente é só ladeira só murro ok? bora que bora tudo verde pessoal aqui no sertão esse ano foi bem bem chovido graças a Deus e está saindo ainda até agora ok? tem uma barreirinha aí com água não aguentou água mas está tudo verde é, está lá seca verde só uma casinha de pau a pica ali ó tá vendo aqui é um assentamento tá vendo ali ó eu morei numa casinha daquela já ali ó coberta de palha viu? o Matuto já mandou uma casinha daquela vamos que vamos ai pessoal estamos chegando aqui na fazenda do meu primo aqui ó na chacrazinha dele ai a porteira dele aí ó quem vai abrir lá, quem vai abrir? eu abro tu vai abrir lá Cristina? abro olha ali ó olha quem está chegando lá olha quantos minutos já quatro treco aí vai Cristina abrir a porteira aí ó eu acho que é para lá Cristina, é para lá abata de novo ó vai descer ou vai mais eu? é, pode descer aí olha pessoal ele tem um feijãozinho aí ó acabou o feijão dele ó é é aqui ó aqui ó aqui ó é arrumando arrumando aqui ó olha olha pessoal, esta que é arrumando olha quem está carregando o pé dele, está faltando água no pé dele faltando errada que ele não botou água está aí ó o pé de caju dele está em florando aí o pé de caju em florando o pé de caju em florando o pé de flor aí ó cheiro danado aqui é cheiro olha flor do caju está em florando aí o pé de caju está sem água no pé eu vou reclamar ele agora que está sem água no pé aqui é o espécie de Giló já temos aqui já botado aqui ó olha aqui ó tem um fruto aqui ó tem um frutozinho aqui, aqui é Giló não sei como você conhece por aí não sei se ele conheceu por outro nome deixe a descrição ok está aqui uma casinha de pau a pinta aqui aqui ele bota para fazer o que já faz com aquele está aí a Jaqueline está aí ó o Jaqueline já bota o meu carro de tona aqui está fofa aqui está fofa ali em cima tem madura vou já subir ele para ver ali está fofa mas tem uma madura ali bora aí pessoal o pastor alemão aí para me pegar está aí ó aí pessoal esse pé do mamão está assim vou explicar para vocês o porquê muito mamão ele não tirou no feia poda aqui do mamão ele tem que tirar o mamão desse aqui ó tem que tirar uns para esses daqui crescerem por isso está amalucendo desse jeito ó está amalucendo desse tamanho ó muito mamão aí o pé não dá a vitamina suficiente para o mamão ok tem que desbater aqui tirar um mamão desse aqui mas ele não quer tirar aí deixa assim vamos que vamos como é que é seu Zé? está com a rodina aí mostrando o pé está com a melancia por ali ó tem uma melancia com a melancia madura aqui a melancia madura madura não está verde no caso tem uma aqui tem essa aqui ó esse aqui esse aqui é o partido de partido de de quiabo dele ó partido de quiabo grande aí ok está aí ó olha isso aqui ó opa dá para não cair aí hein palão mostrando a mancheira aí olha olha que coisa linda aqui ó arrastando no chão está vendo ó olha aí ó essa é a tal da banana nanica essa é a banana nanica pessoal dessa daqui ó vou levar um pé dela para plantar agora por aqui vamos rodear olha olha a visão aqui é boa pessoal já viu tá vendo ó a mamãozinha ó só que eu lhe disse a moceira aí ó tá vendo ó ele tem que deixar só o mamão o mamão suficiente aqui para ele crescer ele não fez isso não pegou a explicação com o matuto tá vendo aí ó acaba arregando aí ele Cristina e Júlia os três aí ó o velho Dona Odessa está sentado vamos vamos por aqui Júlia calão calão da boa aí calão está sentando ele aí pronto de dó isso aqui é o pé de amora não poudou ficou muito grande também aí ó tem que ter podado ele para espalhar os galhos mas não poudou aqui tem cana caiana tá vendo aí ó mostrando a chacarinha essa cana aqui pessoal chama cana caiana se você conhecer por outro nome depois você deixa na descrição aí que eu vou levar para fazer caldo de cana vou levar dela hoje depois eu faço no meu moinar para a cerveja põe Ana isso aqui a cacorrinha está me seguindo aqui é a minha segurança isso aqui é um pé de vicideira é vicideira serve para fazer tá isso aqui é a colônia também serve para fazer chato ali para grito ok vamos que vamos ali é um pé de negócio tá bom vamos para ali só vou encerrando o vídeo aí com esses pés aqui de rosa do deserto minha amiga Alice Borges aqui rosa do deserto não está muito bom caninha sua não está bonita não mas que você pegasse fica mais bonita ok aí pessoal vídeo foi isso aí mostrando aqui a chaca de Edinho dá ele aí ó o velho de buchão ele morde aí quem gostou dá aquele velho like depois vir mais vídeo aí é assim que E aí